Fala cheveteiros e cheveteiras, meu nome é Matheus e aqui começa mais um vídeo para o canal. Então, hoje eu vim trazer o kit angle para o chevette, sim, o kit angle para chevette e fazer drift. Esse terçamento de empilhadeira. Ok, antes de eu mostrar o kit e começar o mesmo vídeo, eu quero deixar bem claro que o kit angle é usado. Eu conversei com o fornecedor e eu consegui um kit angle usado, ele é usado. Ele não está pintado, ele manda pintadinho, bonitinho, só que eu não quis pintado. Ele lixou e mandou sem pintar, porque eu queria assim, eu pedi assim, ok? Beleza? Então, sem mais delongas, bora mostrar o kit. Então, galera, eu tenho a parte superior e a parte inferior dos dois lados do kit, mas eu vou só mostrar uma parte de cada suspensão. Aqui nós temos a balança inferior do kit angle, ok? Aí muita gente pensa, ah, esse material vai entortar. Ah, vai! O negócio é um dedo. De grosso, não vai não. Beleza? Então, esse kit vem com a balança inferior, já vem com o pivô inferior, já vem com as buchas e ele vem da cor que você quiser. Você pode pedir para ele pintar e vai vir da cor que você quiser. Vermelho, laranja, azul, branco, preto, sei lá. A cor que você preferir, ok? Eu tenho o par, eu tenho elas duas aqui, mas essa é a balança inferior dos dois lados é igual. Só troca o jeito dela, né? Um lado vai estar virado para um, o outro vai estar virado para outro. Mas, essa é a balança inferior. Vamos jogar aqui. E esta aqui é a balança inferior. Mesma coisa, mesma grossura, tudo. E aqui nós temos uns negócios, começa as coisas a ficar curiosa. Esta furação aqui também é outra coisa, ela vem com as buchinhas, tudo bonitinho, do jeito que tu quiser, cor que tu quiser, mesma coisa. Ok? Aqui já começa as coisas bem interessantes. Aqui, a gente tem a regulagem do pivot, para dar cambagem. Aí, quanto mais para dentro, mais negativo. Quanto mais para fora, mais positivo. Ok? Aqui a gente já tem outra coisa, é muito interessante essa suspensão aqui. Ah, um detalhe, essa suspensão aqui, pode ser usada tanto com suspensão original, ar ou suspensão flyover. Eu vou usar flyover, então, é claro, ela precisa pegar uma modificaçãozinha para ar ou original. Mas, dá para usar sim. Eu vou usar flyover, para mim. Ah, a primeira coisa que eu quero fazer é, ah, vai trincar a torre, não sei o que, não sei o que. Eu sei, mas esse carro não vai ser mais para dar para a rua, nem nada. Ele vai ser para a competição. Então, não me importa. Se trincar, solda, se quebrar, mais troca e já é. Ok? Beleza. Aqui a gente tem umas regulagens. Como vocês percebem aqui, como a flyover vai aqui, vai ter esses furos aqui que vão ser uma regulagem. Quanto mais para a ponta, menos, diminui a alavanca. Ok? E vai fazer o que? A suspensão ficar mais mole. Quanto mais para cá, vai diminuir, vai aumentar a alavanca de força, fazendo ela ficar mais dura, porém mais baixa. Ok? Beleza. Aí vocês pensam, ah, vai vir só isso no kit-angle. Não. Calma lá, meu parceiro. Muita calma nessa rua. Vamos cortar que tem muita coisa aqui, já volto. Beleza, voltemos. Aqui eu baixei um pouco a câmera para pegar um pouco mais a mesa para mostrar o que temos aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar, ó, vem tudo isso, tudo. Batente, tudo, 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 tudo vem aqui, tá? Mas vou explicar o que é cada coisa. Aqui. Vocês perceberam? Vou mostrar aqui de novo. Eu acho que eu não falei, então eu vou mostrar de novo. Perceberam que ela tem um furo aqui, ó. Tá? Esse furo aqui, ó, é para barra estabilizadora. Eu vou deixar aqui. Durante eu vou falar, eu só vou mostrar aqui como ela fica montada. Eu vou mostrar as imagens aqui dela montada, pintadinha, lindona. Beleza? Dê uma conferida aí. Aí, ok. Continuando. Vocês vão ver aqui, ó. Tem essa peça aqui, ó. Muito interessante, beleza? Vou mostrar para que raio serve isso aqui. É, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso aqui, eu também pensei para que raio serve isso aqui. Beleza. Isso aqui é para você conseguir deslocar a barra estabilizadora, ok? Para você continuar usando a barra estabilizadora. Tem o barzinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem aqui, ó. Carinha para a cabeça do parafuso, tudo certinho. Isso aqui vai deslocar a barra estabilizadora do carro. Para você continuar usando a barra estabilizadora usando o kit ângulo. Ou seja, você vai deslocar a barra estabilizadora e continuar usando o kit ângulo com a sua barra estabilizadora original. Isso aqui é praticamente uma flange, ok? Praticamente uma flange. O que mais temos aqui? Vem o par também dos extensores da direção. Das barrinhas da direção, dos bracinhos da direção. Isso aqui são os extensores com rosca, belezinha. Bonitinho aqui, ó. Está roscado, no caso lá, vai roscado em cada lado dos braços. Para deixar os braços da direção mais comprida. Veio o parzinho também muito bem feito. A rosca muito bem feita, ok? Veio o parzinho aqui, belezinha. Uma coisa que muita gente fala toda vez que vê o kit. Que isso aqui não aguenta. Se vocês não entenderam onde é que vai isso aqui. Isso aqui vai segurando a coilover, belezinha. Entenderam? Vai segurar a coilover. Aí, 90% dos comentários, quando fala dessa questão aqui, dessa questão aqui, fala que isso aqui não ia aguentar. Beleza? Não ia aguentar aqui, vamos trocar isso aqui. Mas depois que eu vejo isso aqui, isso aqui é uma chapa 3, 4 milímetros. 3 milímetros, 3 milímetros, 3 chapinhas. Cara, eu já deixei, vocês viram que vem todos os parafusos, beleza? Todos os parafusos, polca, travante, roela, vem tudo, beleza? E eu já deixei meio que pré-montado, vamos dizer assim, cada um com o seu lugarzinho já, mais ou menos. Beleza? Isso aqui não vai quebrar, não vai, beleza? Não vai quebrar, não vai ter risco de se entortar, não aguentar, não vai, beleza? Não vai ter risco. Isso aqui, como vocês já entenderam, vai aqui, ó. Aí, a partir disso aqui, isso vai jogando ele para onde é que tu quer a regulagem, ok? E o parezinho também, ó. Bonitinho, parezinho. Beleza? Aí vem aqui um negócio interessante que eu vou ter que mostrar uma imagem, porque eu não sei certo o nome disso aqui. Mas, eu não sei o certo o nome da peça em si. Vai atrás da roda ali, tem onde que está o cubo da roda, beleza? Aí está certinho. Tem o bracinho que vai ao braço original da direção, né? Ok? Vou mostrar uma imagem aqui para mostrar. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que tirar fora aquele bracinho se você quer mais esterçamento. Não precisa. Mas, se você quer mais, você vai tirar e colocar isso aqui no lugar, beleza? Colocar no lugar e parafusar. E colocar o braço da direção aqui, ok? Vem o par também, o parezinho bonitinho aqui, ó. Certo? Também vem todas as polcas que você vai precisar. Tudo certinho, tudo belezinha. Polca, parafuso, roela. Vem já uns... Tudo para adaptar, tudo bonitinho, tudo certinho. Vem tudo. Um punhado de roela aqui, que eu não quis colocar junto. Isso aqui eu guardei tudo bonitinho, ó. Tirei tudo. Vem tudo embaladinho, certinho, beleza? Aí, por último... Aqui, beleza? Vem o par de batente se você for usar o macoiover. Bonitinho, bem feito. Muito bem feito. Beleza. Então, muita gente aqui vai pedir, ah, mas onde é que eu consigo? Quem vende? Quem fabrica? E todas essas outras coisas, ok? Então, quem fabrica esse kit aqui, muito bom, é o Marcelo, tá? É o Marcelo. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na imagem, beleza? Vou deixar o Instagram dele também aqui na descrição, eu vou deixar o Instagram dele. Já segue lá. Se tu quiser, entre em contato lá com ele. Ele vai... Ele é muito gente boa, muito atencioso, beleza? Vai te auxiliar muito, se tu precisar, tá? Vai te passar por... Eu não vou falar preço aqui. Eu quero que vocês vá lá e falem. Como eu comprei uma ousada, beleza? Eu quero que vocês vá lá e combine com ele, beleza? Ele vai dar o preço, preço do serviço. Eu acho o preço justo, beleza? Por quê? Me diz quem é que fabrica isso aqui. Tá? Ok? Esse chevette das imagens... Não sei o que eu estou mostrando, esse chevette preto é o chevette dele, com o kit dele, ok? Eu vou deixar umas imagens aqui dele rodando. Como é que eu estou, as pessoas dizem aí, ó. Eu tenho o kit aqui, as outras duas balanças, beleza? Balança de um lado, balança do outro. Eu tenho o kit completo. Quase caiu. Beleza? Tenho o kit completinho, tudo certinho. Então, galera. Esse é o vídeo por hoje, tá? Vocês podem chamar o Marcelo aí. Eu tenho o Instagram dele aí. Vou deixar de novo aqui na imagem. Ok? Chame ele aí. Vocês querem adquirir o kit, vocês podem acompanhar o trabalho dele lá no Instagram. Ele posta tudo, mano. Negócio muito bom, ok? Então, galera. Por hoje é só. Então, valeu!